Até um tempo atrás, parece óbvio, mas faz o óbvio que todo mundo sabe, já foi lido por 2 milhões, né? E aí, é isso, eu não tenho uma mente melhor. E aí, meu canal de música, que era essa, pra mim que ganhava do Uber, né? Falei, caramba, mano, que tal hora que deve ser.